Bom dia, bom dia, flores do dia. Escutem esse som da minha criança tocando pianinho, gente. Que coisa mais linda, gente. Eu tenho um pianista em casa que ama música. E ela fica ali, ó, tocando sozinha, aprendendo sozinha as coisinhas dela, gente. Lá que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Me contem. Por aqui, ó, tudo na mesma. Sofia brincando aqui com os brinquedinhos dela. Silvio tomando banque, ele vai no mercado, gente. Precisamos comprar algumas coisinhas pra hoje. Então ele vai aproveitar e vai lá no mercado. E eu vou ficar fazendo almoço. Já coloquei o feijão para... de molho. Vai ser o feijãozinho vermelho. Vermelho. Cadê? Coloquei aqui nesse copo mesmo, gente. Era o que tava mais perto de mim, então coloquei. Vamos ter o quê? Franguito. Fazer ele assado. Feijão, arroz e frango é o que teremos pra hoje, gente. E vou lavar uma roupinha ali. Vou lavar na mão mesmo. Seu está no banho. Amor? Oi. Tudo bem? Por quê? Tudo bem. Tá lavando o que fede? É, e com cheiro também. E cheiro a bacalhau? É. É isso, gente. Ele tá lavando o que fede. Essa garota tá fazendo o vídeo. Ai, gravei. Tô gravando vlog. Vlog, vlog. Enquanto o Silvio vai lá, eu vou, né, organizar a casa, fazer comida. E é isso. E tem uma princesa que tá embaixo do... Embaixo da mesa. Cadê ela? Tá ali, gente. Embaixo da mesa. Vamos embora. Deixa eu trocar essa roupa. Trocar essa roupa pra começar o dia... Oi, meu amor. Tocar piano. Tocar piano? Vou gravar você tocando piano. Já, já. Pronto, gente. Caminha organizada. Agora eu só vou passar uma vassoura aqui e um paninho depois. Mas tá certo. Temos uma Frozen aqui tocando piano. Filha, toca aí. Let it go, let it go. Porque a mamãe, eu não sei, mamãe. É, chama a mãe. Então, me fala, então. Gente, ela tá aqui um tempão, ó. Eee, linda. Ó, papai tá indo no mercado. A Sofia falou pra tu trazer o quê? Remédio. Remédio que ela tá doente, gente. Ela acordou tossir. Não, ontem de noite ela começou a tossir. Aí o Silvio vai no mercado, ela mandou ele trazer remédio. Pra tu, sei lá. Papai, remédio. No mercado. Tchau, amor. Tchau, amor. Ô, fecha a porta. Tchau, tchau. Até mais. Papai foi no mercado, meu amor. Ele já volta, tá? Ó, gente. Tá, depois eu venho aqui. Que isso, minha filha. Primeiro eu vou ali, ó. Tá, depois eu venho aqui. Tá, depois eu venho aqui. Tá, depois eu venho aqui. Tudo bem? Pode limpar, meu amor. Pode ajudar, mamãe. Gente, vocês já viram o arroz Kids do Mickey. Gente, arroz branco, arroz branco vitaminado. Será que tem alguma diferença? Vou vestir por um, croce longo fino. Comprei porque tava num preço bom Eu disse, ah, vou comprar Nova composição, gente Vou fazer ele agora Arroz também, ó, com açafrão E meu franguinho tá ali, ó, marinando no tempero Pra depois colocar no forno Mas primeiro eu vou fazer um bolo Depois eu coloco o frango O que que acontece, gente? Hoje é sábado Então, tipo, como amanhã a gente, né Domingo é dia a dia na igreja Aí eu deixo comida pronta Porque amanhã a gente chega, né No horário do almoço Então, tipo, eu não vou passar tempo cozinhando E tal Pra passar o horário de comer, ainda mais ficar da Sofia, né Então, tipo, eu já deixo pronto Aí amanhã é só esquentar Mas eu vou deixar até um bolinho Porque amanhã antes de ir pra igreja a gente toma um cafezinho Deixa pra Hoje de tarde Deixa pra amanhã também Enfim, mas é isso Aí eu tô cozinhando pra hoje e pra amanhã Porque amanhã a gente vai na igreja O feijão que eu tô fazendo é o feijão vermelho, gente Fiz ele normal mesmo Não coloquei carne nem nada Agora deixa eu coisar as comprinhas Que o Silvio guardar as comprinhas Do Silvio Foi pouca coisa Mas algumas coisas estavam faltando mesmo Passou só, biscoitinho Leitinho Entendeu? Mais biscoitinho É isso Tchau, biscoitinho Tchau, biscoitinho Olha que massa maravilhosa Olha que massa maravilhosa, gente Esse bolo é o bolo brevidade Olha isso Hummm Que delícia Olha que coisa mais linda Vou botar agora no forno, gente Minha coisa já tá aqui, ó Montada Vou colocar aqui Assar Depois tem que assar o frango Gente, meu bolo ficou pronto Aqui foi que eu fui colocar a mão, né Pra sentir Aí eu fiquei com medo de queimar minha mão na hora Aí eu coloquei assim sem querer Aí deu uma furadinha no bolo Mas é isso Vou colocar ali no fogão Meu frango, ó Acabei de colocar aqui Do almoço, gente Só falta o frango mesmo Porque o feijão já tá pronto Arroz também Aí passou o fio Eu fritei uma linguiçinha Que ela gosta Ela comeu arroz, feijão E pra comer arroz e feijão A gente tem que colocar farofa Então Pra ficar mais sequinho, sabe Aí arroz, feijão E linguiçinha Aí o franguinho Deixa ali Aí a noite a gente Ao invés de dar outra coisa Dá o franguinho pra ela Na hora da janta Mas é isso Enquanto meu frango não fica pronto Eu tô aqui, gente Lavando caçolas Da Sossu Tô aqui também Limpando minha máquina Coloquei bastante cloro aqui Pra dar uma limpeza nela E lavando, gente Caçolinha da Sofia Tem coisa que eu gosto de lavar na mão Então as calcinhas É uma delas Aí aproveitando Deixei de molho aqui Porque agora eu tô Esfregando, né Gente, tô morrendo de... Se eu tava deitado Só fui perturbando ele Tô morrendo de fome Então eu vou comer o quê? Um biscoitinho com coiabada Porque pra aguentar fome Que o frango só vai sair daqui Um tempinho Ó, gente Meu bolinho ficou pronto Eu não desenformei não Porque eu esperei ele... Era pra ter desenformado ele Um pouco quente ainda Né? Porque aí eu ia cortar mesmo De qualquer forma Pra botar na vasilha Que eu não tenho aquela boleira Então... Mas olha como ele fica, gente Olha isso Olha isso Esse bolo Que maravilhoso Um nó Delicioso Gente, esse bolo A textura dele é bem diferente Ele parece uma esponjinha Assim, sabe? Ele fica mais sequinho Porque ele é feito com Farinha de trigo É feito com Gente, amido de milho Então a textura dele Fica bem seca, né Meio esponjosa Assim Essa é, né? Na minha opinião Um pouco... Parece uma esponjinha Assim, mas é muito gostosinho Com cafezinho, gente Olha, é delicioso Aí é um bolo mais sequinho mesmo Não é aquele bolo, né? Com farinha de trigo pesado É um bolo mais leve Gente, a Sussu Ela foi no banheiro Fazer o número 12 E o mosquito Atacou ela Olha isso Mostra aqui, Sussu Vira aqui, pessoal Não, assim Com a cabecinha Vira Vira o rostinho Não, meu amor Também Mas olha isso, gente Olha isso Nunca aconteceu isso Vira aqui, filha Olha isso aqui Levanta a cabecinha Nossa, filha Na orelha Minha filha Minha filha Que mosquito Você é vergonha, gente Aí Que que É Deixar o antialérgico a ela E passei Passei pomadinha Que a pediatra Passou Quando Foi assim, né? Que o mosquito picar A pediatra passou Uma pomada Pra gente passar nela Mas tipo Surreal Como ficou Fiquei besta Tipo assim Tipo Enchou na hora Enchou na hora Sofia Ela tem alergia, né? Porque pica E realmente Fica inchado Só que assim Foi muito 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 Enchou assim, ó Aí Eu vou Botar ela agora Pra dormir Pra Pra O antialérgico Fazer efeito, né? Pra ela descansar um pouquinho Pra pomadinha Sentar também Depois eu volto A falar com vocês Meus amores Acordei Da soneca Sossô ainda Tá dormindo Acordei Já com, gente Estendendo roupa Que a máquina Já tava cheia De roupa Pra estender Que antes de dormir Eu coloquei Pra lavar, né? Aí Já tirei E agora Já coloquei As roupas Da Sossô Né? Porque eu separo Aí eu coloquei As roupas Da Sossô Ali pra lavar Tá sofrendo Tem muita coisa, não É mais Coelho Gente Só que ainda tem Os coelhos dela Que ela usou Quando era bebezinha Ela ainda usa Assim Ela usa pra brincar Quando ela tá resfriadinha Ela gosta de usar Pra botar no rostinho Assim pra dormir E Ela diz que é toalha Mamãe Me dá toalha Me dá toalha Quando ela tosse Ela pega Diz Mamãe é toalha Toalha Ela pega Aí bota na boca Fica tossindo Ela ainda usa Gente E Eu sempre levo Na bolsa dela Porque se tiver Muito vento Ou então Muito sol Só jogar Por cima Da cabeça Dela Gente Olha que Está protegido Enfim Gente Coelho é vida Viu Não sabia Que eu ia usar Tanto Óbvio Porque as funções Vão mudando De acordo Com o que A criança Vai Crescendo Mas Ainda é útil Nossa E sobre os mosquitos Que atacaram Sofia Aqui em casa Quando minha mãe Vem pra cá Ela colocou tela Ela e o Silvio Colocaram tela Na casa toda Então tipo assim É Não entra mosquito Aqui É tipo Uma vez na vida Outra na morte E a gente Só sabe Que tem mosquito Quando eles Picam a Sofia Aí a gente Vai atrás Pra matar E Tipo É Como é Que eles Podem entrar A única opção Pra eles Entrarem Gente É pela Porta E quando a gente Abre Porque Sempre fica Um ou outro Aqui no corredor Então quando Abre a porta Eles Podem acabar Entrando Aí Eles foram Pro canto Mais Eles vão Pro canto Mais escuro Da casa Que tava Sendo banheiro E como ela Ficou Mão Aí Tem que ver Ela tá dormindo Pô pegou Ela todinha Impressionante Gente Parece que ela Foi tacada Por um enxame De abelha Ela nunca Ficou desse jeito Não foi Nunca Nunca ficou Gente aqui Nas costas Daqui Tudo vermelho Tudo vermelho É isso que eu tô falando A única opção É aqui Quando tu abri o pai No mercado Eles entraram Só pode ter sido Eles correram Pro banheiro Aí a Sofia Foi pro banheiro Fazer o número 2 Foi aí que eles Atacaram E a gente acabou Não vendo Foi rápido Também Aí Jogamos Vendendo Nos banheiros Aí A gente Deu banho Nela Colocou pomadinha Deu antialérgico Botei pra dormir Vamos ver como é que ela vai acordar Porque Gente Nossa Nossa Vistinha foi atacada real Por mosquito Gente Ela nunca ficou desse jeito Não É que eu não consegui mostrar direito Ela tava sem blusazinha E eu não Não gosto de mostrar E nem pode Mas aqui Ficou tudo vermelho Até aqui Dentro do cabelo Inchado Aqui Inchadão Aqui 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 E tinha Embaixo do Do braço dela Também tinha picada Nossa Gente Nossa Horrível Que os mosquitos Isso é vergonha Mas com fé em Deus Eles morreram Eles morreram Porque eu taquei veneno Depois o Silvio ta convenendo de novo Te contar Cara Olha que eu não Acordei Ela ta no ar ali Não tem como ir mosquito Né Mas quando ela acordar Eu vou passar repelente de novo Na hora que eu tinha passado repelente Vou passar de novo Pra caso Sei lá Eles tenham saído dali antes Do banheiro Eles não pegarem ela novamente Mas olha Se isso Ai gente Acho que eu vou tomar um cafezinho Com o bolo agora Mas daqui a pouquinho Olha gente Graças a Deus Só ta um pouquinho vermelho aqui Que foi onde ficou mais É Inchado Ó Mas de resto Já está 100% Ó O antialérgico fez efeito Né princesa Coisa linda Coisa linda Da minha vida Olha que olho mais lindo Desse mundo Igual da mamãe É igual da mamãe mesmo Mamãe Linda E se você disser que meu olho não tem a mesma cor do da Sofia É porque você está com inveja O Silvio fazendo O que que é? O que que é? O que que é? Quem está com inveja? Pessoal Se disser que meu olho não é igual o da Sofia A mesma cor É porque ele está com inveja E o Silvio tem essa mesma inveja Não é azul Mas claro que o teu Azul da cor do mar Turma de arraia do cabo Gente Seis e pouca da noite Eu Resolvi o que? Ir no mercadinho Comprar uma frutinha Que eu ia amanhã Na verdade Né? Mas aí a gente vai na igreja E o sol quente Ela vai chegar amanhã E aí no mercado Eu disse Eu vou logo hoje Que aí vou comprar as frutinhas Pra você só levar pra escola Na semana, né? Só E aproveitar aí logo Amanhã fica mais tranquilo A gente chega Almoça, descansa Já tem almoço Né amor? Não, não Vamos embora agora, né? Não Não Chegamos aqui no mercado, gente Vamos 10 reais Não tem o menor, né? Não Vai ver se sai mesmo Tem pouca opção Ali, ó O papai ali Com o melão Tem que botar na sacola Vem cá Pouca opção de frutas, gente Isso tá tudo verde Mas aí eu peguei algumas Aí peguei um melãozinho Que aí ela leva No começo da semana Maçã também Pera Melão Melão dá pra levar bastante dias, ó Eita, Sofia Olha, 4,66 Vamos ver aqui Vamos ver Uma Vou levar melancia, hein? Melancia, baby Vocês aí tão molhadas Pega essa aqui, ó Vê lá Vê lá quanto que tá Olha lá Olha lá Prova com o papai, ó Ó, gente Aqui no Guanabara É muito bom pra comprar Esse lencinho da Huggs, ó Que é o melhor lenço que eu acho Ó, 7,99 Vou levar um Se eu só botar na mochila da escolinha Vamos Vamos Gente, tava ali lavando a louça Tinha uma loucinha ali E... Agora eu vou estender roupa, ó Oi, amor Oi Tô Estender roupinha da Sofia, gente Depois eu vou fazer um hamburgão Que a gente vai jantar hambúrguer Oi, amor Eu fico aqui vigiando ela Ela não entra em site com o Alicioso, né? Aí eu tô falando Mamãe, ela se assusta Acho que eu tenho que tirar A minha computadora, tadinha Gente, Sofia gosta desses joguinhos, ó Joguinhos de maquiagem Esses joguinhos de maquiagem De doutor Né, filha? Tocar roupa, lá Olha lá Ela adora esses joguinhos Nossa, eu amava Eu amava esses joguinhos Ela disse me falar, cara Ela... Tem que falar que gostava desses joguinhos Ela amava, amava Era assim, tipo Eu ficava horas ali E tinha um que era da Barbie Nossa, que era perfeito E olha lá Ela tá ali, gente, ó Graças a Deus aí Os coisinhas Sumiram, né? Sumiram, graças a Deus Os... Como é que fala? As picadinhas de mosquito, gente Aí eu tava higienizando as frutinhas ali Que eu comprei pra... Pra ela levar pra escolinha E agora eu vou estender roupas Amor Amor Não deu pra identificar? Não sei se esse barulho tá longe ao pé Tá lá Fox Doce por um Por isso que é bom ter um militar em casa A gente já fica assustada Mas tá longe Esse tá longe Aquele dia que eu gravei pra vocês tava bem perto Mas, né? A gente já tem que ficar de olho Ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês O lencinho favorito da vida É esse aqui Da Hugs Então pra escolinha da Sofia Eu gosto de mandar ele Em casa também Eu gosto de usar ele Tá? Mas depois que eu conheci Esse daqui, ó Ele era 8,99 na farmácia, gente Ele vem 120 toalhinhas, ó E ele é muito bom Eu gosto bastante dele Então, tipo Vale super a pena Então É... No mercado não tem Só tem numa farmácia Que fica do lado do mercado E tinha um tempão, gente Que eles não Colocavam lá pra vender Então Acabei passando Acho que foi uns Três meses, gente Sem comprar Aí eu passei lá hoje Pra comprar o remédio da Sofia E tinha Eu disse Ah, vou levar Porque ele é ótimo pra ficar em casa, gente Porque Associa eu só limpo com lencinho, né? Então Tipo A gente usa bastante E ele dura horrores, ó Horrores comparado a esse aqui de 48, né? Então esse aqui Eu gosto de levar na bolsa Que é mais compacto também E... Pra limpar a mãozinha dela O rosto E... Leva pra escola Esse aqui Ele é maravilhoso também Pra viagem Pra usar em casa Então eu deixo ali no banheirinho dela E... Perfeito, gente Se vocês nunca usaram, ó Usem, tá? Pra ver se vocês gostam também Gosto é gosto, né? Mas eu gosto bastante dele É... E ele aumentou R$1,00, gente Era R$8,99 E tá R$9,99 Mas ainda vale a pena Porque esse aqui eu paguei R$8,00, ó De R$48,00 Mas esse aqui, né? Sem comparação Ele é o melhor Eu amo Ele é muito bom Gente, R$9,22 da noite Agora Que eu vou fazer os nossos hambúrguer E esse hambúrguer vai ser simples mesmo Vai ser rápido, ó Tô fritando aqui minha carninha Já coloquei na frigideira, ó Pra deixar eles assim, ó Tá vendo? E esse pão ele é meio amarelinho, gente Ele é bem amarelinho Enquanto minha carne frita Eu vou colocar esse cream cheese aqui, ó Eu gosto de colocar, gente Polenguinho Mas não tinha Então vai ser cream cheese mesmo Polenguinho que tinha lá Era light Eu disse, ah, não Tava marcado Eu disse, ah, vou levar esse Danube aqui Que eu paguei cinco e pouco nele Então Esse cream cheese aqui, ó Mas é isso, gente Vou colocar aqui Ui Aí, ó Vou colocar cheddar também E tomate E vai ser isso, gente Fatsup Tô montando aqui o do Silvio, ó, gente Aí O pão, a carne Aí coloquei cheddar em cima Aí eu vou colocar ovo Tomatinho que eu já cortei Ketchup E esse é seu nosso É... Sanduíche Hambúrguer Eu gosto de fazer, gente O hambúrguer, assim Completão, sabe Ui Mas, tipo Dá muito trabalho E sem contar, gente Né? Que as coisas estão bem Ui Negócio espinando em mim Estão bem caros Então, tipo assim Precisava de mais cheddar Que eu gosto de fazer aquele molho de cheddar É... Cebola roxa Que lá não tinha também Alface Que tava horrível Gente O hortifrute de lá Tava horrível Desse mercado Tava muito ruim mesmo Aí, enfim, gente Mas é isso Né? Aí tá ótimo Do mesmo jeito Pronto, gente Nossos hamburcões Ficaram prontos, ó Quase 10 da noite Simbora Gente Vamos comer Assistindo o filme Como já tá tarde Eu vou terminar esse vlog Por aqui, tá? Sossou já O meu Já escovou os dentes Tomou banho Tá prontinha pra dormir também E é isso Amores Muito obrigada Por nos acompanhar Deixa o like Que é muito importante pro canal Comente Compartilhe Tá bom? Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fala com eles Minha gente Eu fui no médico Gente Eu tô bem Tomando remedinho Né? Oi, gente Bom dia, gente Segundo Segunda-feira Tava aqui editando o vídeo Pra vocês E O que que acontece, gente A Sofia Eu falei pra vocês Que ela tinha Parecia que tinha Levado um monte de picado De mosquito, gente Mas não era mosquito Depois a gente achou Que era formiga Enfim, gente Não era nada disso Era um tipo de urticária Né? Que Sei lá Algum tipo de reação Alérgica Alguma coisa Gente A gente não tem noção Do que que foi Porque A gente Não percebeu Nada de diferente Assim, né? Que ela tenha Consumido Enfim, gente Voltou A Alergiazinha Né? A noite Então no domingo Ela ficou muito Assim Vermelhinha E Aumentou A gente foi Na igreja De manhã A gente Né? Deu antialérgico Aí deu uma aliviada Porque ela acordou Muito, gente Com muita mancha Aí deu uma aliviada A gente foi na igreja Ela tava de boa Não tava sentindo Febre Dor Tava nada, gente E A gente foi na igreja Quando voltou Da igreja Aí que ela chegou em casa Ela começou A dar no rostinho Novamente Aí a gente Deu antialérgico E disse Ó, se não melhorar A gente vai no médico Aí quando foi a noitinha Assim Não melhorou, gente Eu ficava melhorando E voltando Melhorando e voltando Se quer saber de uma coisa Vamos levar logo No médico Porque eu fico mais tranquila Né? Pra saber o que que é E a gente foi E a doutora falou Que era Um tipo de urticária E tal E a gente Tava dando Antialérgico Ela passou O mesmo antialérgico Gente Era o antialérgico Que a gente usa mesmo E disse que era Pra dar assim Por três dias Né? Certinho Mas graças a Deus Gente Hoje ela está Cem por cento Foi pra escolinha E não deu mais E é isso Só eu vim aqui Falar com vocês Porque eu falei No vídeo Que era mosquito Né? Porque parecia Muito mosquito Gente Tipo Parecia um monte De picada Assim, sabe? Porque quando ela Leva picada Incha Então Mas tipo assim Tava Três vezes o tamanho Normal que fica Quando ela leva Picada Então tipo A gente achou Que era um mosquito Muito Muito Do Cé Vergonha Sabe? Mas não Gente Era isso Só vim aqui Né? Falar pra vocês Porque ontem Domingo Acabei não gravando Por causa disso Que eu fiquei cuidando Dela também Fiquei observando A gente foi na igreja Também Mas é isso Gente Ó Um beijo Muito obrigada Por nos acompanhar Até o próximo vídeo Tchau Tchau